Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você recebeu bonificação da Itaúsa agora em novembro de 2023 e não sabe como ajustar o preço médio e também não sabe como fazer a declaração do Impulso de Renda do recebimento dessas bonificações, fica nesse vídeo que você vai aprender o passo a passo completo de como fazer o ajuste ali no cálculo do preço médio das ações e também como lançar isso no Impulso de Renda lá em 2024 quando você vai estar preenchendo a sua declaração, tá? Então pessoal, o primeiro passo é pegar o fato relevante que trouxe a bonificação. Então nós digitamos o Google QRI Itaúsa, que é o site de relacionamento com o investidor da Itaúsa, entramos aqui no link e vamos em menu, clicamos em resultados e divulgações, comunicados, fatos relevantes e avisos. Então aqui no ano de 2023, no dia 22 de 11, que teve o fato relevante da bonificação de ações da Itaúsa, vou clicar aqui e aqui ele vai trazer as regras de como que foi. Isso aqui vai ser importantíssimo para nós fazermos o ajuste do preço médio. Então vou deixar essa página aberta e já a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre ela. Ainda no Google, a gente coloca aqui então o portal do investidor B3, que é a página da B3 que a gente consegue consultar os nossos investimentos que a gente tem. Então clicamos aqui e ele vai abrir para você essa parte de login. Então você vai fazer o seu login, se você não tiver, você faça o cadastro aqui para poder acessar os dados. E quando você acessar, vai aparecer para vocês uma página inteira ali, eu tirei só um recorte ali do que vai ser essencial. No canto esquerdo da página que você acessar, vai ter um campo aqui, extratos, e você vai clicar nele. A intenção aqui, galera, é você fazer a consulta de quantas bonificações você teve, para você confirmar o que você vai ajustar. Então se nós pegarmos aqui, o que vai aparecer depois, você clica em movimentação, aqui em cima já vai estar nessa página, e depois clica aqui em filtros. Depois vai aparecer para você uma opção de como fazer os filtros. Então aqui você vai conseguir verificar se você teve recebimento de bonificação, seja da Itaúsa ou de outras ações, ou até outros tipos de simulação. Então você vai colocar aqui o período, eu recomendo que você coloque o período do ano fechado, então coloque o período do ano de 2023, do início ao fim. Depois, aqui embaixo, no tipo de movimentos, para a bonificação você deixa marcado só outros. Se você marcar tudo, vai aparecer um monte de coisa, você não vai achar as bonificações de maneira fácil, mas pode ser feito também. E no tipo de investimento, marca só ações, e depois clica em filtrar. Depois disso, vai aparecer para você todos os movimentos que você teve, referente a outros ali, ali vai ter bonificação, leilão de ações, entre outros tipos de movimentos. A gente está interessado aqui em bonificação. Aí você vai localizar no teu extrato as bonificações que você teve, você pode jogar isso para Excel e filtrar, ou pode procurar ali pela palavra bonificação. Aqui eu peguei de exemplo, então a bonificação do dia 29 de novembro de 2023 da Itaúsa. Teve aqui, ó, entrada de bonificação de ações, Itaúsa 4. E aqui eu coloquei um valor de exemplo de 71,8 ações, que é o que a gente vai usar no nosso exemplo. Eu que editei aqui e coloquei, só para casar com o exemplo que eu estou dando aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas um vídeo de aprendizado, não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Você tem que fazer os seus estudos, né? Tudo tem um risco. E aqui é só para a gente aprender a fazer os cálculos mesmo, tá bom? Perfeito. Então aqui eu descobri que eu recebi em novembro de 2023, 71,8 bonificações de ações da Itaúsa do saldo que eu tinha. Então esse era o primeiro passo, que era entender ali quantas ações bonificadas eu tinha. Bem tranquilo, né, galera? Então até coloquei aqui para vocês, ó, passo 1, identificar quantas ações foram acreditadas de bonificação. Pode ser consultado no extrato de modificação, consultado ali no portal do investidor da B3, que foi o que eu mostrei para vocês. Aqui a gente vai para o exemplo que eu trouxe. Nesse caso hipotético aqui, então, fizemos uma compra de Itaúsa no dia 20 de 12 de 2022 de 900 ações ao preço de R$7,99, totalizando R$7.191. Depois também compramos no dia 8 de 9 de 2023 mais 535 ações a R$8,91, que dava R$4.766,65 de investimento. Se a gente somar essas duas compras aqui, então, totalizava as ações que eu tinha antes da data da bonificação ali, R$1.435 ações e o preço total de investimento R$11.957,85. Se dividirmos, né, esse valor total pelo número de ações, então aqui eu até coloquei a fórmula, né, R$11.000 dividido por R$1.434 dá um preço médio de R$8,33. Então, isso é o que eu tinha antes de bonificar. Se pegarmos aqui o fato relevante que eu deixei aberto para vocês, fala, então, né, que quem tinha na posição acionária no dia 27 de 11 de 2023 direito a receber 5 ações para cada 100, ou seja, 5% de bonificação de ações. Então, a cada 100, o investidor ganharia 5 ações bonificadas desde que ele pousasse com as ações no dia 27 de 11 de 2023. Então, essas ações do exemplo aqui, todas foram compradas antes dessa data. Se a bonificação era de 5%, então, se eu mesmo fizer o cálculo aqui apenas para confronto, para ver se está certinho, se eu pegar aqui, ó, R$1.435 vezes o 5%, daria direito, então, a 71,8 ações de bonificação, que foi o que a gente viu aqui, que a gente gerou lá no portal da B3. Então, está batendo, né? Lembrando que sempre pega pelo portal da B3, que é o lugar correto ali com as informações, tá? Lá que eu uso para fazer esses cálculos. Esse aqui que eu fiz no Excel apenas para ver se está batendo os valores ali. Aí, o que eu digo para vocês? Não existe no mercado brasileiro uma parte de ação. A gente só negocia ação inteira. Então, essa 0,8 aqui, tipo, não existe 71,8 ações. Ou existe 71 ações ou 72. Nesse caso aqui, a gente sempre arredonda para baixo, porque a gente não tem como receber esse 0,8 ali de crédito no nosso patrimônio. Então, as ações inteiras serão 71. E sobraria, então, 0,8 de fração de ação que eu não vou receber ali no meu saldo de ações. Isso aqui eu vou receber em uma venda futura, que a Itaúsa vai juntar esse restante de 0,8 ações minha com 0,2 de outra pessoa, 0,5 de outra. Toda essa fragmentaçãozinha que sobrou, ele vai juntar em ações inteiras, vai vender no mercado e depois vai passar os valores correspondentes para nós do que ficou residual. No meu caso, ficou residual 0,8. Então, eu vou receber isso em uma data futura. Isso também tem que ser lançado no imposto de renda e você vai ver ali no final, tá? Lembrando que eu vou ensinar na sequência como fazer o lançamento no imposto de renda. Então, beleza. Como que eu calculo o preço médio aqui? Então, as bonificações, conforme eu vi ali, eu recebi 71. Está faltando agora o preço dessas ações. Qual preço eu vou usar? Você vai usar o preço que está no fato relevante da empresa. Se a gente pegar aqui no fato relevante, ele diz que aqui o custo atribuído para as ações bonificadas é R$17,91 e uns quebradinhos. Então, é este valor que você tem que lançar lá com preço médio, tá, galera? Vamos colocar aqui ele, então. 71 vezes 17,91 deu R$1.272,12. Então, esse é o custo dessas 71 ações que eu estou recebendo para lançar. Aqui eu já somei, né? Se eu pegar R$1.435 mais 71, eu fico com R$1.506 ações. Então, o meu novo saldo em R$29,11 com as ações bonificadas são de R$1.506 ações. E o valor total, então, somo os R$11.957 que eu tinha antes, com R$1.272, eu fico com R$13.229,97 de ações. Se eu dividir R$13.229 por R$1.506, o novo preço médio das ações é R$8,78. Perfeito. Então, aqui está calculado o meu novo saldo, o novo preço médio e o total de ações novas que eu tenho após a bonificação. Isso que era o passo 2 que eu coloquei para vocês, ajustar a quantidade de ações e o preço médio. Perfeito. E o passo 3? O passo 3 é lançar na declaração do imposto de renda. Isso aqui vai ser feito no ano de 2024, ali geralmente entra o período de março a abril, ou março a maio, que é o período que o governo dá para a gente fazer as declarações de imposto de renda. Então, vai ser feito no ano de 2024, referente ao exercício de 2023, que foi quando eu recebi essa bonificação. E agora você vai aprender o passo a passo de como fazer isso. Então, aqui dentro do imposto de renda, eu vou na guia Bens e Direitos, clico aqui. Aqui neste exemplo que eu usei, conforme vocês podem ver, em 2022, ali a gente tinha uma compra de 900 ações a R$7.191. Então, eu já deixei lançado aqui, porque esse patrimônio ele tem carregado do ano de 2022. Então, aqui já está, que lá em 2022, aqui o programa está 2021, pessoal, porque é a versão que eu estou usando, mas aqui vai aparecer para você, por exemplo, em 2022. E aí vai estar o saldo anterior, R$7.191. Então, tem que atualizar para o ano de 2023. Então, eu clico aqui, ele abre, tem as descrições que eu fiz, eu coloquei no grupo 3, participações societárias, código 1, ações. Coloca aqui o CNPJ da Itaúsa e a descrição que a gente tinha. A gente tinha 900 ações, Itaúsa, no valor de R$7.191, preço médio R$7.99. Ação negociada em bolsa, código ITSA4, valor que tínhamos aqui em 2022 no exemplo, e agora vamos colocar a situação atual em 2023. Então, temos que atualizar essa descrição aqui e o valor atual. O que aconteceu então? Em 2023, a gente comprou mais 535 ações e também ganhamos ali 71 ações de bonificação. Então, nós ficamos com R$1.506, R$13.000,00 de investimento a R$8.78,00. É isso que vai ali na descrição. Então, ficou R$1.506,00 ações da Itaúsa 4, sendo 71 referentes à bonificação, no valor total de R$13.229,97, preço médio por ação R$8.78,00. E aqui no patrimônio de 2023, então, fechou R$13.229,97. Dou um ok, prontinho, está lançado o meu patrimônio. O primeiro passo do imposto de renda é lançar aqui o patrimônio. Está feito, então, o meu patrimônio de Itaúsa é R$13.229,00. E o passo 4 geral, qual que é? Então, o que eu ganhei? Eu ganhei 71 ações a R$17,00, um total de R$1.272,00. Isso também tem que ser lançado lá. É como se eu tivesse ganhado isso com um rendimento isento, então, tem que lançar ali dentro do imposto de renda. E como que é feito? Eu lanço ele em rendimentos isentos e não tributáveis, código 18, incorporação ou barra bonificações em ações, que é o nosso caso. Então, vamos lá. Então, a gente entra aqui na guia rendimentos isentos e não tributáveis e vamos lançar aqui, então, essa bonificação. Pessoal, antes de lançar, está gostando do vídeo? Deixe uma inscrição aqui para ajudar a gente. Deixe um like também para ajudar a gente a crescer, levar esse conteúdo para mais pessoas. Na descrição do vídeo também tem como ajudar o canal ali, se você tiver interesse, possibilidade. E também tem alguns livros ali que eu indico ali para o investidor, principalmente investidor de dividendos. O primeiro ali é o meu preferido. Dá uma olhadinha ali para ajudar o canal. E voltamos aqui, então, para fazer. Então, esse rendimento aqui, conforme a gente viu, vai no código 18. Incorporação de reservas de capital barra bonificações de ações. Vamos colocar o CNPJ da Itaúsa. Beleza. E o valor que eu ganhei? R$ 1.272,12. Coloco aqui e dou um ok. Beleza. Então, ele já está aqui com um rendimento isento, ou seja, não tem tributação sobre isso. E vai aparecer que eu ganhei este valor. Por que é importante colocar isso aqui? Porque você está subindo o seu patrimônio. Concorda comigo aqui, se a gente olhar o Excel, que você tinha R$ 11.957,00 e de um dia para a noite você passou a ter R$ 13.229,00, então você subiu o seu patrimônio. Isso aqui ainda é um exemplo pequeno, são valores baixos. Mas pensa uma pessoa lá que tem milhões e ela ganhou um rendimento de 5%. Na hora de declarar o imposto, você vai ter uma variação patrimonial. Se você tinha R$ 11.900,00 e agora passa a ter R$ 13,00, você tem que ter uma contrapartida. Da onde está vindo esse dinheiro? É do teu salário? Às vezes você não tem como evidenciar isso. Então você está evidenciando através da bonificação. Você está dizendo assim, olha, receita, eu subi o meu patrimônio porque eu recebi uma bonificação conforme eu lancei ela no imposto de renda da Itaúsa. Então é dali que veio a origem do dinheiro. Então a receita não vai questionar, poxa, como é que você subiu o seu patrimônio se você não ganhou, por exemplo, um rendimento para isso, de salário ou outra coisa assim. Então isso é assim, acredito que seriam valores maiores que a receita pode questionar, mas é importante a gente fazer certinho para mostrar para ela de onde está vindo esse dinheiro. Então o dinheiro veio da bonificação que a Itaúsa nos deu. Então não saiu do meu salário, esse aumento de patrimônio, ele saiu da bonificação, está aqui descritinho e é um rendimento isento. Perfeito, galera? O quinto passo é o leilão da fração da ação. Se tiver, por quê? A gente viu aqui que eu fiquei com 0,8 de ações que eu não pude integrar no meu patrimônio, porque ela é quebrada, ela não é inteira. Então isso aqui eu não recebi em crédito nos meus bens. Eu vou receber ali na frente quando a Itaúsa vender isso no mercado e me passar o valor referente a isso. O que acontece? Muitas vezes ela não vai fazer isso, por exemplo, no ano de 2023. Ela vai fazer isso em 2024. Se ela fizer no ano de 2024, você vai lançar só no outro ano, tá, pessoal? No outro ano você vai lá e lança no IR, por exemplo, de 2025. Você vai lançar no ano que você recebeu. Então se você receber, por exemplo, essa fração lá em 2024, quando você for fazer o imposto de renda em 2025, aí você lança que em 2024 você recebeu. Mas eu já vou ensinar aqui para vocês a como fazer, porque muitos de vocês vão ter bonificações passadas que vocês podem ter recebido em 2023. lá naquele lugar que eu mostrei para vocês, que vocês realizam a consulta lá na B3, lá em outros, em ações, lá nos extratos, você também pode ver a fração. Aqui, ó, se você for em movimentação, filtrar, realizar os mesmos filtros que eu falei para você e pesquisar a fração, vai aparecer algum crédito. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu editei, tá, pessoal? Só para ficar igual a Itaúsa, ó. Leilão de fração de ação, eu coloquei Itaúsa e coloquei aqui o 0,8 de exemplo, né? E aí ele vai aparecer o total do valor da ação, quanto que estava valendo o valor cheio e quanto que eu recebi ali da minha porcentagem. Não está batendo os valores aqui, tá, pessoal? Não tive esse perfeccionismo, mas é só para dar de exemplo. Então, o que você vai considerar é o valor total, a última coluna aqui. Então, eu recebi R$ 6,94. Então, se eu recebi isso, por exemplo, em 2023, pode ser da Itaúsa ou qualquer outra ação, você tem que lançar isso no imposto de renda também. Então, eu coloquei, né, o valor da fração da ação pode ser constado no extrato da corretora ou no extrato da movimentação no portal da B3, que é o que eu mostrei para vocês. O valor recebido pela venda da fração deve ser lançado na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, código ou úteros. Então, a gente já está aqui em rendimentos isentos, né, na guia aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, vamos dar um novo, vamos colocar outros, o código da Itaúsa, o CNPJ da Itaúsa, na descrição, venda de fração de ação e leilão Itaúsa 4. E aqueles 80% de uma ação 1, eu recebi R$ 6,94, que é o valor que eu vou lançar aqui e dar um ok. Pessoal, lembrando que provavelmente a Itaúsa vai vender isso aqui em 2024, então você não lançaria nesse imposto de renda que você está declarando em 2024 e sim no 2025. Mas olhem os anteriores, porque pode ter alguma fração de ação que você recebeu em 2023 que você vai ter que lançar já no IR 2024. Essa parte da fração é difícil dar alguma coisa errada se você não lançar, mas eu costumo fazer minha declaração certinho, então eu gosto de colocar todos os valores. Então a gente viu aqui como consultar se recebemos a bonificação, como fazer os cálculos do preço médio e como lançar tudo isso no IR, a bonificação e a fração. Se você gostou desse vídeo e te ajudou, deixa o like e se inscreve para ajudar a gente a crescer. Veja também na descrição como apoiar o canal e dicas de livros para investidores, principalmente de dividendos. O primeiro, conforme eu falei, é o meu favorito. Dá uma olhadinha, não deixe de conferir. Eu agradeço demais que tenha assistido e muito obrigado. Até a próxima.